Em tempos de crise, a cultura sempre dá uma resposta. Embora a história tenha sambas e redes fantásticos de lutas por direitos e manifestações políticas, foram nos últimos dois anos que o Carnaval Carioca voltou a fincar bandeira nesta luta com sambas fortes em defesa das pessoas discriminadas. Neste ano, muitas escolas abordam esse tipo de tema com destaque para a mangueira, que está no centro da polêmica. E também faleceu por ter pescoço, fui infeliz, autor da guinocina de Paris. Atual campeã com o enredo História para Ninar Gente Grande, na qual contava a história de negros importantes e que são ignorados pela história oficial, a mangueira resolveu repetir a dose e traz o enredo A Verdade Vos Fará Livre, na qual mostra que Jesus jamais estaria do lado da intolerância. Mesmo semanas antes do desfile, já surgiram diversas fake news e ataques ao que a mangueira levará para a avenida. No entanto, não existe nenhuma polêmica. Não é a figura oficial de Jesus Cristo, Jesus Cristo da Bíblia, que será levado para o Carnaval. O temor das pessoas que não apoiam este enredo é que a mangueira levará um Jesus que não apoia a intolerância, não apoia a desigualdade, não é defensor da violência e que cresce ao lado dos excluídos pela sociedade. Algo muito similar ao Jesus bíblico, mas que é ignorado justamente por políticos e eleitores que falam tanto em Deus. Assim como o original, o Jesus da mangueira será crucificado por uma sociedade doente e opressora. Algo não muito difícil de imaginar que aconteceria neste Brasil atual. O ponto alto é este trecho. Traz uma mensagem clara, além de fazer um trocadilho com o presidente e suas constantes cenas fazendo arminhas. Só que não é só a mangueira que traz um enredo relevante. A Portela também acerta em cheio falando sobre os primeiros habitantes do Rio de Janeiro, os índios. Isso em um momento onde os índios estão sendo muito atacados, onde chefes tribais estão sendo assassinados, onde suas terras estão sendo retiradas com apoio do governo, em que o presidente declara que os índios são quase seres humanos e que ainda por cima apoiam o processo de evangelização desses mesmos índios. Algo muito 1500. O destaque fica para este trecho. Que é uma clara referência ao prefeito do Rio de Janeiro e ao presidente do Brasil. A Vila Isabel, por sua vez, também aborda o mesmo tema, só que contando a história do Brasil como uma lenda indígena. Já a Grande Rio leva a intolerância religiosa como tema, outro enredo extremamente importante, pois tem crescido o número de ataques a centros de religiões de origem africana e que tem tratado apenas algumas religiões como as corretas e permitidas. Um trecho deste enredo acerta em cheio em que ponto a Grande Rio tenta mostrar para as pessoas como que todas as religiões devem ser aceitas. O desfile deste ano também traz homenagem a personagens importantes e que são ignorados pela mídia tradicional. É o caso, por exemplo, da Mocidade, que faz um enredo sobre Elza Soares, que mesmo tendo uma das vozes mais marcantes do Brasil, sempre teve um espaço menor do que outras cantoras da sua época. Já o Salgueiro fala de Benjamim de Oliveira, um nome desconhecido do grande público, mas que foi o primeiro palhaço negro do Brasil. A Viradouro fala das Ganhadeiras de Itapuã, um grupo musical que surgiu dos cantos, danças e crenças das lavadeiras do litoral da Bahia. Portanto, é preciso valorizar o Carnaval, especialmente este que voltou a ser feito, com críticas sociais, críticas políticas e trazendo personagens ignorados pela grande mídia. Pode parecer bobagem algo que vai durar apenas uma semana, no entanto, para muitas pessoas, é através do Carnaval a sua melhor oportunidade de aprender sobre o Brasil que existe ou já existiu. Então é isso. Na próxima semana eu falarei um vídeo sobre outros sanguas e enredos importantes da história do Brasil. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história. Valeu!